Eu vou te�ter muito bem, mas eu vou te chamar de nomes da B 198, eu vou te chamar de dokétyka, eu vou te chamar deml 30 tanhas de ventes By, sei lá para Temer ocorro, eu vou te chamar de mim. Eu vou te chamar de newbie cap Ye, eu vou te chamar de minhas denúncias de setembro a sensação de fit youres a gente Kim K KCh O que é isso? O que é isso?